Eu cheguei em play de sete meses atrás. Não, sete não, exagindo. Mas uns três só, né? É, só três meses, pô. Três meses tá suado, mano. O Didi, até ontem, eu cheguei em play de um ano e meio atrás, né? Que não foi? Ah, eu tô no concentrado. Eu... Ó, sai fora, hein, Hiro. Eu só quero ver o Jelly estourar, mano. Valeu, Hiro. Valeu, Hiro. Valeu, Hiro. Olha isso, mano. Olha isso, mano. Na moral, velho. Foi o Jelly, cara. Foi o Jelly, pô. 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 Aí, ó, já começa o corte, porque eu não gosto de jogar GTA, mano. Não tem adversário pra mim, velho. Órgo, nego sempre me tira, pô. Que é o quê? Não, o Didi quer o melhor negocio, pô. Ah, até que isso me encosta mesmo. Ah, eu vou desistir e jogar. É. Joystick aqui. Pô, não, não, mano. Tá muito fácil, velho. Sai! Ah, mano, quem que tá parado nessa porcaria? Devera ser esse jogo que tá muito fácil, mano. Ah, nego tá parado aqui na frente, atrapalhando. É isso que o Brasil gosta, do choro e do jelly, mano. É lógico, mano. Aí sim. Aí sim, aí sim, mano. Meu Deus. Gosto assim, velho. Gosto que tá o choro. Ah, bati. Ô, Vini. Só eu já peguei esse jogo que eu faço. Parabéns. O cara ganha de cabo. A gente tá montando aqui, né? Tipo... Beleza. A última vez que a gente tá... Ah, próxima tu sai e pega uma corrida, queridão. Você tá tão preocupado assim. Mas se é pra pegar, pega direito, né? Ah, é. Se é pra pegar, pega direito. Por que você não pegou então, seu merda? Por que você foi pegar, hein, mano? Pera aí, cuzão. Ah, eu fiquei um pouco, né, mano? Fiquei deitado lá atrás e tal, pá. É. Pega pra que eu assista, né? Mano, o cara é tão folgado que ele fala pra caralho, mas nunca vi ele pegar uma corrida, mano. Quem? É. Eu? Nunca vi, mano. Ah, não, não. Fiz playlist até te xingando. Como é que eu peguei corrida? Corrida de moto. Muito top. É, que a gente não jogou uma, né? Uhum. Cara, mas eu vi. Jogamos uma corrida naquela merda. Pelo menos eu não tô em último aí, né, gente? Foi tão bosta! Foi tão bosta! A gente sentiu na primeira e já saiu, mano. Pelo menos eu não tô em último. Esqueçam quantas voltas? Com duas voltas? Pelo menos eu tô em sexta. Pera aí pra gente conversar, Hiro. Não dá, gente. Sai da onde passei. Hiro, ô Hiro. Oi. Pera aí pra gente conversar, Hiro. Eu não tô escutando, tá muito longe. Hiro! Boa, Hiro! Beleza. Eu deixo você me passar pra você fazer isso, Japonei? Você caiu sozinho, cara. Japonei. Beleza, Japonei. 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 Deixa, Japonei. Mas a filha não sai. Sai! Ah, cabeludo. Vai pedir... Ah, valeu aí. Eu sou muito... De quem que é esse carro verde que eu bati aqui? Puta aí. Tempo aí. Freia direito, cabeludo. Freia direito. Oh, como é que reinicia? Como é que inicia o comando do celular, mano? Oh, como é que reinicia o bagulho no celular? No celular não, não. Valeu, cabeludo. É no F. Ah, rei. Não, não é no F não. É no... No controle. Como é que faz o Pedro? É no Y. Pressiona Y. Obrigado, é nóis. Aí, ó. O cara não sabe nem qual que faz o bagulho. Esperei pra você vir. Ih, pode esperar mais, cara. Ih, rapaz. Cabeludo, eu tô te esperando aqui, mano. Tem uns imprevistos aqui atrás, mano. Uns imprevistos aí? Beleza. Hum, rapaz. Tem um carinho de ré, mano? É, eu, cara. Como é que a gente vai vir? Nossa. Quem é que a gente vai dar de ré, o animal? É, eu te esperando. É nóis que a gente vai dar de ré, né? Tá tão fácil assim. Não, nem fudendo, mano. Nem fudendo. Tô trolando, mano. Ah, Gelli, tu por aqui, homem? Oh, tô aqui, né, mano? Eu botei pra você e você... Tô pegando o jeito de sear. Tô correndo essa aqui toda hora, pôdizão. É porque... Eu não queria ganhar o... Eu tô de bom de guerra. Ô, Vi. Mas quem é isso aqui? Tá parado na elite chegada ainda, né? Até agora. Quem que tá parado lá? É Pedro lá. É verdade. O que que é isso? Ele tá tentando, mas tá carinho. Calão. Verdinho, né? Falou aí. Pô, tô em terceiro, mano. Falou aí. Tá que eu paro. O que me passou, mano? Não foi a nada. Ah, não? Beleza, então. Mano, que porra é essa, caralho, velho? Olha o funk, mano. O que que é isso, cara? Bonitão de entorno. Não! Ih, cabelo. Errou aí, mano. Meu Deus. Tô em segundo, galera. Tá muito fácil isso aí, hein? Ué, não tô tentando nem mais nada agora, cara. Cadê? Onde é pra ir? Caralho, eu também não entendi nada, bicho. É, vamos roubando, garoto. Ué, mano. Que é o branquinho? Galera, assim tá muito fácil. Já tô em segundo, já. Que é o branquinho? Não, não, não. Mano, que putz que... Olha isso! O carro tá ficando tudo retardado do nada, velho. É, hack. Ih, o Viro ligou lá, hein? O Viro ligou lá, hein, mano? Haha, é. Tá certo. É, é isso aí. Tô precisando, né, né, que eu sou muito bom. Ah, é? Tô batindo o Tanaka aqui, mano. Que cuzão. É, ó. Nossa, não vi. Nossa, não vi. Tô bem, cara. Vira, carro. Vira, carro. Porque ele é uma moto? Eu vou cair aqui, eu sempre caio. Mano, por que que eu erro isso aqui toda hora, cara? Que chato. Ui. Quase foi. Caimelo! Não tô te vendo, Caimelo! Caraca, 30 segundos aí foi muito easy peasy. Pô, muito easy, né, Rodrigo? Fala sério. Cadê o que tava primeiro aqui? Pô, eu tava em sexto. Tô em segundo agora, cara. O que a galera tá fazendo? Deixei ganhar, mano. Deixei ganhar pra não... Porra, tem que deixar os outros ganhar, mano. Não cansei já de ganhar. Aham. Pô, dois desculpas, hein, galera. Porra, vê quantas vezes eu já ganhei, mano. Vê quantas vitórias eu tenho no meu perfil, mano. Dá graça maior. Pode crer. Tá certo. Ó, gente, ele vai bater agora, eu vou passar ele, ó. Tô vendo ele aqui, ó. Ele vai bater, eu vou passar ele, Hiro. Ó. Vou botar na câmera aí, Hiro, ó. Ele vai bater, eu vou passar ele, mano. Acertei uma, pelo menos. Putz, bati mesmo, hein, cara. Putz, caramba, hein. Difícil mesmo. Nossa senhora! Se tivesse mais uma curva, eu passava ele, mano. Mas passou, não passou. Não, mano. Mais uma curva, mano. É, ele quase não é vitória, não, meu filho. Hoje não. Hoje não. Hoje não, hoje não. Hoje sim. Porra, era uma curva só, mano. Pelo amor de Deus, mano. É que o Pedro é nível baixo, mano. Provavelmente ele não sabe jogar ainda não, mano. Acho que ele tá perdido na parte do WarRide, não sei. É, provavelmente. Isso, é. Ih, boa, essa aí. Foi quase, tá quase, tá quase. Que vacilo, cara. Hoje não, hoje não. Hoje não. Hoje não. Hoje sim. Para de zoar o cara, mano. Coitado, moleque, é nível baixo, cara. É, mas da hora, da hora. Isso aí, galera. É. Tô gravando o canal, moleque. Isso aí, gravar pro canalzinho lá. Deixa o Jair ganhar pra ele postar pro canal. Galera, me segue aí, ó. Canal V Games. No Facebook e no Instagram. Só para ele gravar. Obrigado.